Ação direta de inconstitucionalidade na sua justificativa de uma explicação sobre esse corte são dúbias. Ele diz que vai ter que ter a avaliação das escolas do médio de quem está indo bem e também a avaliação das balbúrdias que as escolas e as universidades finais estão causando. Ou seja, tudo interpretação política, chuna, raivosa, odienta de quem não tem razão para fazer isso. Tenho certeza que o Supremo vai estar atento a isso, está se ferindo à Constituição, está se tirando da autonomia das universidades e está dando uma interpretação ideológica reacionária de direita para sufocar, acabar os recursos da Universidade Pública Federal do Brasil. Estamos alerta e vamos lutar contra isso.